A paz do Senhor Jesus Cristo, você não pode perder o programa Visão em Resgate no próximo sábado às 9 horas da manhã. Eu estou falando sobre a Convenção Geral, a CGMEB e também da nossa AGO, Assembleia Geral Ordinária, nos dias 13 e 14 de outubro na cidade de Guidoval. E também relembrando vários cantores que passaram por aqui, louvaram a Deus, o cantor Josué Dias, Josué Dias que é cantor e também instrumentista Charles Ribeiro, também Kate Lopes e Fabrícia, Cancioneiros de Cristo, Ministério Águas do Trono de Deus e ainda o cantor Tiago Vasconcelos, entre outros que nós estaremos aqui relembrando grandes momentos aqui no programa Visão em Resgate. E ainda nesse programa você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus com o presbítero Alex Pacheco. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Legenda Adriana Zanotto